Esse daqui é o quadro da entrevista ao analista master de licitações, nosso analista, nossos tubarões, né, Gustavo? E eu quero iniciar, então, pra quem tá chegando agora, Gustavo, pra te conhecer um pouco melhor. Começa só falando primeiro, por gentileza, nome, a sua idade e a cidade que você mora. Me chamo Gustavo Carvalho, moro em Coroatá, no Maranhão, tenho 23 anos e me tornei um analista master, né, de licitação. Muito bom. Então, eu vou contar um pouco da minha história pra vocês, né. Gustavo, antes de você começar, só pro pessoal entender melhor, né, que muita gente chegando aqui agora que não sabe o que é um analista master, e eu também preciso saber se você tá qualificado pra iniciar esse quadro, essa entrevista aqui com a gente. Então, eu gostaria que você falasse quanto que você fatura hoje como analista master de licitações por mês. Ah, sim, bem específico? Bem específico. Graças ao método, já estou faturando acima de 10 mil reais por mês. Consegui fechar contratos, né, já tenho 3 contratos, já fixo, mais as comissões. E para esses clientes, já arrematei um valor de 1 milhão de reais, certo? Com o lucro de 45 mil reais, em comissões, apenas. Apenas em comissões, isso em 3 meses. E eu me sinto realizado, não tenho palavras para agradecer a você e a toda a sua equipe. É muito bom, muito bom mesmo. Profissionalmente. Parabéns, Gustavo, por esse resultado incrível. Então, a gente já sabe aqui, porque quem tá chegando agora, o analista master de licitações, é realmente aquele... Obrigado, gente. Analista master aí, faturando acima de 10 mil reais por mês. Então, parabéns, Gustavo, por esse resultado. E então, vamos começar a nossa entrevista. Gustavo, você pode me contar aí um resumo rápido da sua história? Sim, tudo começou aí em meados de 2018, quando eu fui convocado para participar da CPL aqui da minha região, de Coroatá. E eu fui. Aí, a partir de então, eu comecei a lidar ali com a licitação em si, fazendo os processos. Não fazia os processos, eu ajeitava mais ali aquela parte de documentação, do processo físico. Do processo físico a organizar, né? E eu ficava vendo ali como que funcionava. E começou daí. Só que depois de muito tempo, passou quatro anos para eu poder me, vamos dizer assim, despertar, né? Começar a aprofundar mais os conhecimentos, a buscar realmente, a me dedicar totalmente para isso. Para que isso dê certo. E foi daí, então, que eu fiz vários, alguns cursos. Mas nada, nada eu me sentia seguro, né? Para poder prestar os serviços já ali fora do âmbito público. Do meu, como eu trabalho de servidor público, agora eu não trabalho mais. Já trabalho, já de casa, né? Graças ao método do Viana. Graças a vocês. Muito obrigado mesmo. Não tenho palavras para agradecer. Me sinto muito feliz. Por tudo isso que está acontecendo na minha vida. Que extraordinário, Gustavo. Tem muita gente, então, que vem, né? Da parte, começa a trabalhar como serviço público. Alguns na área de licitações, outros em outra área. Então, Gustavo, aí a prova viva, né? Gustavo, só me conta uma coisinha, aproveitando que você tocou nesse assunto. Como que você fez a migração da sua carreira aí como servidor para analista master de licitações? Você fez um planejamento? Quantos meses que você demorou para fazer a migração? E hoje, para você trabalhar exclusivamente como analista de licitação? Para ser sincero, o que aconteceu foi que eu trabalhava em um órgão público da minha cidade. Um colega veio, me chamou para trabalhar em outro órgão público. Só que lá, aconteceu umas desavenças, umas coisas de política, né? Era basicamente coisas de política. Sendo assim, eu fui remanejado e entregaram minhas contas. Foi somente por isso. Aí eu acabei que, não, peraí, isso não vai ficar assim. Aí eu comecei a me aprofundar, né? E estar aqui a buscar conhecimento realmente para poder me aperfeiçoar mais e mais. Só que eu vi a parte melhor da licitação, que é se tornar o analista master. Não viver somente de fazer a licitação para o órgão. Então, claro, é muito bom os dois, mas não tem comparação de trabalhar, de ter liberdade geográfica, né? Então, foi isso que aconteceu. A migração foi basicamente por isso. Foi também por necessidade, né? Estava desempregado. Passei, eu acho que foi só esse período. De capacitação de 60 dias que você dá para a gente, né, professora? Para poder a gente se capacitar e começar a prestar os serviços. Foi daí, então, que eu tive total segurança de prestar os serviços para as empresas. Excelente, excelente. Gustavo, deixa eu só perguntar uma coisinha. Você tem alguma formação original em opinião ou não? Só para eu... Não, não tem formação ainda, mas eu falta um ano para concluir contabilidade. Não, excelente. Mas vou concluir. Não, não. Para agregar, né? Certo? Não, não. Para agregar também. É até uma dúvida, né? Porque muitas pessoas acham que você precisa ser formado em direito, alguma coisa para ser formado em licitação, e não é verdade, tá? Então, realmente, é o conhecimento que você tem agora aplicado na prática que te dá esse tipo de resultado e que você jamais vai ficar atrás de nenhum outro profissional. Porque é o que eu sempre falo. Não faz diferença se você tem formação, se você não tem formação. Isso não interessa, né? O resultado na prática é esse conhecimento que você agora tem aplicado, né, Gustavo? O seu conhecimento como analista na prática de licitações, que traz resultado com segurança. Que é o mais importante. Eu sempre coloco a segurança. Que é o mais importante de todos, né? Antes do resultado. É aquela... Isso. Porque não adianta você chegar a um empresário e não ter segurança, não passar credibilidade para ele, segurança de que você vai prestar um bom serviço. Isso só vai danificar a sua imagem, o seu nome ali no mercado de trabalho. Então, é bom que procure, né, se capacitar antes de prestar qualquer serviço nessa área. Porque também, além de prejudicar a sua imagem, pode prejudicar a empresa, né, do seu cliente. Exatamente. A colheita do resultado, ela é certa, né? É o que a gente fala. Só vamos ressaltar aqui, o pessoal que está ouvindo. Nunca, ninguém falou que se tornar analista master de licitações e faturar acima de R$10 mil por mês é fácil. Você nunca me ouviu, ninguém nunca vai me ouvir falar que é fácil. Mas existe isso no passo a passo, né, com comprometimento. Então, esses resultados que o Gustavo tem, ele seguiu o método, ele fez o que tinha que ser feito, ele abaixou a cabeça e ele se comprometeu. Então, esses resultados dessa colheita é por merecimento. Então, é seu mérito em aplicar todo esse conteúdo e trazer um serviço com maestria, com excelência, que é a segurança e juntamente com os resultados que você tem obtido. Exatamente. Professor, eu só ressaltando aqui essa parte de realização profissional, que aconteceu da seguinte forma. Eu participei de uma licitação presencial no órgão que eu atuava aqui na minha cidade e o pessoal ficava impressionado com o total conhecimento que eu já estava ali naquele momento. O pessoal viu eu analisando proposta, analisando documentação e ficaram surpresos. E foi muito bom, foi muito gratificante. Gratificante como profissional ali de analista master. Muito gratificante. Excelente. E esse é um ponto... Ou é conhecimento, certo? Esse é um ponto, Gustavo, que para muita gente, esse é um ponto até, às vezes, muito mais forte do que a gente falar no próprio montante, na própria estabilidade, que você com 23 anos, imagina se eu tivesse acesso a essa metodologia aos 23 anos, né? Então, com certeza, tem uma carreira aí promissora que vai deslanchar. Eu tenho certeza que vai ter muito resultado. Com fé em Deus. Né? Com fé em Deus. Isso. E com reconhecimento de carreira, né? Porque eu acho que não tem nada que deixe a gente mais realizado do que ter um feedback desse como você teve na licitação, né? Sim, e já estou sendo bem reconhecido, já. Perfeito. Pelos empresários, né? Muito bom. É muito gratificante. Tenho palavras para agradecer. Que bom. A todo o seu empenho, professora. A toda a sua equipe. Tudo maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço. Eu que fico muito feliz com esses resultados. E, Gustavo, você já falou um pouquinho, mas só para a gente entender melhor, eu queria falar um pouquinho mais dos valores aí. Qual que foi o montante que você ganhou em licitações após iniciar o método? Professor, a primeira licitação foi após concluir o método. Passou-se uma semana, já consegui arrematar um valor de 360 mil. 360 mil? Não, não, 360 mil. Para um cliente. E já para o outro, eu já consegui um valor de 690 mil. 690 mil. Mais ou menos isso. Quer dizer, o total, você falou que era de um milhão? É, eu não fiz o cálculo aqui preciso, mas é basicamente um milhão de reais. Mais de um milhão. Mais de um milhão. Mais de um milhão, né? Mais de um milhão. Mais de um milhão. Mais de um milhão em licitações ganhas. Esse montante de licitações ganhas, então, você disse que foi após 60 dias? Após concluir o curso, que eu tirei 60 dias, que você deu para a gente, para poder ter aquela segurança. Tirei 60 dias só para me dedicar. E fiz, né? Fiz o desafio. Fiz todas as etapas do curso. Não deixei passar nada. E logo após, passou-se uma semana. E já tive esse resultado. De 360 mil. Depois, passou, acho que um mês e meio, mais ou menos. Aí eu tive esse outro resultado. De 690 mil. Excelente, excelente, Gustavo. E desse mais de um milhão que você já faturou em licitações para os seus clientes, quanto que sobrou para você de comissão? Professora, eu vou falar que abertamente eu cobro 3%. De 3% a 4% aqui na minha região. Eu fiz a pesquisa e vi que algumas pessoas têm essa... Claro, você pode cobrar mais. Só que eu cobro 3% a 4%. Na primeira, eu cobrei 4%. Já na segunda, eu dei uma diminuída por conta do montante, que foi bastante alto. Aí, dependendo, a gente tem que combinar com o empresário para saber se ele pode arcar com aquele valor. Aí, ele achou um valor bem alto, eu cobrar os 4%. Então, eu consegui fechar com ele nos 3%. Totalizando, juntando aí um montante de 45 mil reais, mais ou menos. Certo? E está excelente, Gustavo. É aquilo, não tem receita de bolo. Então, quando a gente fala percentual, de 1% a 6%, esse é um percentual variável, de acordo também com o montante da licitação. Você vai participar de uma licitação, que nem se participou aqui, de 700 mil reais, você não vai cobrar 6% desse valor. Então, mesmo você cobrando 3%, se você tivesse cobrado 2%, até 1%, você já teria um faturamento muito, muito, muito interessante, incrível, na verdade. Exato. Então, é exatamente assim que a gente vai trabalhando, a gente vai fazendo o percentual também de acordo com os valores. Amanhã você pega uma licitação de 10 milhões, você não vai cobrar 5% desse valor. Então, às vezes, você vai cobrar 0, alguma coisa e vai te dar um comissionamento incrível também dentro de uma licitação. Então, está certíssimo o seu método de trabalho. Lembrando também que a gente também cobra a questão de mensalidades, isso você vai... Sim, sim, eu já tenho uma mensalidade já fixa e isso é só o adicional, que é as comissões adicionais, certo? Porque antes de fechar com o cliente, eu converso com ele, olha, eu trabalho da seguinte forma, tem o fixo, que é para me prestar serviços, eu explico para ele, tem o valor trimestral, semestral e anual, os contratos. Eu coloquei dessa forma. Aí tem cliente que já escolheu trimestral, tem cliente que escolheu semestral, tem cliente que já escolheu anual. Tem um que escolheu anual, o outro escolheu trimestral e assim vai. Tem que ter todo esse método aí que tem no seu curso, claro, tem todos esses passos a passos. Gustavo, perfeito. Gustavo, o seu nicho de trabalho aí, se eu não me engano, é a parte de obra, você tem engenharia ou não? É de engenharia elétrica e de materiais de construção. Materiais de construção, excelente. E tem também de material de expediente. Material de expediente. E agora você vai ampliando esse nicho aí, né, Gustavo? Não tem limite geográfico aí? Dá para você prospectar? Exato. Lícitação em si, a gente tem que, claro, estudar o nicho para poder estar por dentro de todas as documentações que for preciso para aquele nicho. Mas a gente vai ampliando mais e mais, né? Excelente. Não tem limite. Perfeito, Gustavo. Gustavo, como é que você se sente hoje? Você até já falou um pouquinho sobre isso, mas como é que você se sente hoje agora com essas conquistas? E eu tenho que te parabenizar. É um resultado aqui, o pessoal que está acompanhando. O resultado, ele vem do seu comprometimento. Então, claro que eu tenho que te parabenizar novamente. E eu queria que você aproveitasse aí... Obrigado, professora. Para falar um pouquinho para a gente como é que você se sente aí com a hoje, com essa sua carreira, com a sua profissão, com as suas conquistas, aí podendo trabalhar da sua casa. Eu me sinto... Não tenho palavras para descrever total realização. Profissional de vida, né? Que ter liberdade geográfica era o que eu mais almejava. Trabalhar de casa, ter total autonomia do meu tempo. Quando tem uma licitação, vou, faz. Não é fácil. Não é fácil, né? Como todo trabalho não é fácil. Mas essa autonomia de tempo não tem igual de você ser seu próprio autor ali, né? Vamos dizer assim. Excelente. É muito bom. É muito bom. E olha, Gustavo, eu sempre falo, né? Que os exemplos, eles inspiram. Quando a gente traz aqui um analista massa, um tubarão como você, para dar essa entrevista, é porque existem pessoas que você nem conhece e que vão se inspirar em você lá de outro estado, lá de outro município. Exatamente. Exatamente. E professora, eu posso falar em quem eu me inspirei aqui? Claro. Ele é um tubarão. Claro. Foi com o Jefferson. O Jefferson. Ele mora aqui próximo. Aí o cara... Um cara mora próximo de mim aqui. E não, esse curso da Flávia aqui vai ser o divisor de água. E realmente está sendo, né? Aí eu fui ver o depoimento dele, do Jefferson. E achei interessante demais. E comecei a conseguir o contato dele, né? As redes sociais. E ele é uma pessoa muito boa. Ele ajuda. A gente faz as perguntas. Ele ajuda. E, claro, o que eu tenho a dizer para todos que estão aqui na live da professora, é que ninguém vai se comprometer por a gente mesmo. A gente que tem que se comprometer. Exemplo tal, esse que eu passei quatro anos aqui esperando que alguém estendesse a mão para mim, para me ajudar, para me dar mais conhecimento. Não, as pessoas... Tem alguém... Tem algumas pessoas que ajudam, né? Que ajudam realmente. Mas outras não. Outras eles estão lá desempenhando o papel deles e não tem nada de errado disso. Você que tem que correr atrás, buscar conhecimento e se dedicar ao máximo. Certo? E sim, o Jefferson, ele ajuda. E algumas perguntas eu faço. Quando ele tem tempo, ele vai lá e deixa eu ajudar meu amigo aqui, né? E dá uma dica e a gente vai se ajudando. E ele foi uma inspiração, né? Nessa área. Na área de analista. Na área que eu pretendia atuar. É isso. Excelente. Gustavo, então, assim como você se inspirou no Jefferson, tem muita gente que está assistindo aqui, que vai assistir posteriormente também essa entrevista, que vai se inspirar em você. Você pode ter certeza disso, né? Então, parabéns por essa conquista. Obrigada também por compartilhar com a gente. E para a gente já caminhar aqui para o fechamento, Gustavo. Por nada, professora. Você quer deixar alguma dica final? Sim. Para quem está aqui te ouvindo e vai levar você como inspiração para a carreira? Pessoal, o que eu tenho a dizer é isso. Vocês precisam se dedicar 100% ao método. Não é fácil. Isso que eu tenho para dizer não é fácil. Então, se dedique. Se dedique. Abrace. Com unhas e dentes. Essa profissão. Que não tenho palavras. Eu me sinto realizado profissionalmente. De todas as formas. É isso, pessoal. Se dediquem. E façam acontecer. Assim como eu consegui. E vocês também conseguem. Excelente, Gustavo. Olha, e só para fechar aqui, Gustavo. A gente sempre tem dois caminhos na vida, tá? Pelo menos dois caminhos. E quando você escolhe se tornar um analista master de licitações, você pode escolher por dois caminhos. O primeiro é o caminho do comprometimento. E o segundo é o caminho da zona de conforto, da conveniência. De você continuar fazendo as mesmas coisas que você fez nos últimos 365 dias, 4, 5 anos. E que não vai mudar a sua história de vida. Mas é exatamente o que o Gustavo falou. Tem decisões que só você pode tomar. Obrigado, pessoal. Então, parabéns por ter adotado o caminho do comprometimento. Parabéns pelos seus resultados, pelas suas conquistas. Que eu tenho certeza que só vão alavancar daqui para frente. Eu espero trazer você novamente aqui. A gente bater. Amém, amém. Papo novamente. E agradeço imensamente a sua participação aqui. Parabéns. Parabéns de coração. Viu, Gustavo? Por todo esse resultado incrível que você tem conseguido. Obrigado, professora. Obrigado, pessoal. O pessoal está aí me parabenizando. Parabenizando todo mundo. Muito obrigado. Me sinto feliz nesse momento. E eu sei que só temos a crescer. Tudo de bom. Eu não tenho palavras para descrever o que eu estou sentindo nesse momento. Felicidades a mil. Com todas as realizações possíveis. É aqui. Muito obrigado, professora. E toda a sua equipe. Parabéns. Eu que agradeço. Agradeço a confiança. Agradeço a paciência, Gustavo. E a gente vai se falando, tá? Espero mais notícias suas aí também. E novas entrevistas aqui com você. Perfeito, professora. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Um grande abraço para você. Fica com Deus aí. Um grande abraço para o pessoal que está ouvindo. Que acompanhou aqui o nosso encontro de hoje. E só dar um recadinho final antes da gente fechar aqui. Gustavo, hoje às 19 horas você também está convidado, tá, Gustavo? Live mentalidade de sucesso para o analista master de licitação. Para você aprender a não procrastinar. Como definir as suas metas, os seus propósitos. Então a gente vai hoje entrar nessa live que é muito importante. É o encontro, né? Sim, professora. É o pré-encontro da nossa semana aí do analista de licitação. Então é muito importante que todos estejam hoje ao vivo no YouTube. Às 19 horas para a gente fazer esse passo a passo aí de metas. Estabelecer propósitos. E espero você também, viu, Gustavo? Vou estar lá, professora. Excelente, então. Muito obrigada. Boa tarde aí para vocês. Boa tarde para você. Boa tarde para você, professora. Está desempenhando um ótimo trabalho. Tudo de bom, professora. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado pela participação. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Gustavo. Muito obrigada. Até mais. Até mais.